Ozenpik. Ozenpik é o tratamento mais famoso hoje no Brasil, muito utilizado para o emagrecimento, muito divulgado nas mídias sociais. Mas você realmente conhece os benefícios do Ozenpik? Você realmente conhece as propriedades do Ozenpik? Como o Ozenpik pode estar te ajudando? No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco a respeito desse grande tratamento, mas que isoladamente não resolve absolutamente nada, não traz resultados quando utilizado apenas de forma isolada. Vamos comentar mais a respeito desse tema no vídeo de hoje. Mas antes disso, quero me apresentar. Meu nome é Márcio Passo, sou médico nutrólogo, trabalho com emagrecimento, trabalho com saúde, tratamento de resistência à insulina, qualidade de vida, sempre seguindo uma abordagem da medicina integrativa. Se ainda não me segue, aproveita para seguir, para estar acompanhando todos esses conteúdos, aproveita e já compartilha com alguém que você gosta muito. Ozenpik. Tratamento muito utilizado para o emagrecimento, muito difundido nas redes sociais. Recentemente a empresa, a Novordisk, que é a dona do Ozenpik, se tornou a empresa mais valiosa da Europa. Tamanha a venda desta medicação a nível mundial para o emagrecimento, já que a obesidade, o excesso de peso é uma pandemia que assola toda a humanidade, todo o globo terrestre. Mas por que ele atua tanto no emagrecimento? Por que ele é tão famoso? Porque de fato o Ozenpik ajuda muito no emagrecimento. Foi inicialmente desenvolvido para o tratamento da resistência à insulina. 80% a 90% dos pacientes obesos têm resistência à insulina, que a gente consegue comprovar isso melhor através de exames laboratoriais. Então normalmente eu não passo no meu protocolo o Ozenpik na primeira consulta. Normalmente eu procuro avaliar através de exames como a leptina, como a curva glicêmica, curva insulinêmica, hemoglobina glicada. A gente consegue primeiro avaliar através de exames laboratoriais se o paciente tem resistência à insulina. Mas como eu falei inicialmente, 80% a 90% dos pacientes obesos ou com sobrepeso já têm resistência à insulina. E aqueles pacientes que têm resistência à insulina têm um efeito direto do Ozenpik. O Ozenpik atua como um análogo do receptor de um hormônio chamado GLP-1, que é um hormônio que é liberado naturalmente pelo intestino e que vai atuar diminuindo essa resistência à insulina. Por consequência, ele acaba diminuindo o apetite, ele diminui o esvaziamento gástrico, fazendo com que o paciente tenha uma sensação de plenitude maior. O paciente sente menos fome e quando come, o paciente logo logo está saciado. Então o paciente acaba diminuindo bastante a sua ingestão calórica, levando a uma restrição calórica. A restrição calórica, como a gente já sabe, como já falei em vários vídeos anteriores, é um grande aliado para o emagrecimento. Então mesmo aquele paciente que não está fazendo uma dieta low carb, que não está fazendo uma dieta cetogênica, que não está fazendo atividade física, que não mudou absolutamente nada no seu plano alimentar, não mudou absolutamente nada no seu plano de vida, em termos de atividade, de estilo de vida, apenas ao usar o Ozenpik, tendo ele resistência à insulina, ele vai ter uma redução do apetite e vai ter uma sensação de saciedade maior. Consequentemente, ele vai continuar comendo do mesmo, ele vai continuar comendo as mesmas coisas, só que em uma quantidade muito menor. Qual o problema disso, doutor? O problema é que, como não houve uma mudança alimentar, como não houve uma reestruturação do seu estilo de vida, na medida que esse paciente parar o uso da medicação, ele volta a engordar, já que a sensação de plenitude vai acabar e ele vai voltar a ter o apetite que ele tinha antes. Como ele não mudou o plano alimentar, ele voltará a comer o mesmo tipo alimentar, na mesma quantidade que comia antes, o que vai gerar o efeito rebote, o efeito sanfona, o que vai levá-lo a recuperar o peso. Portanto, o Ozempic, como análogo do GLP-1, como hormônio que atua no tratamento da resistência à insulina, como um tratamento, inclusive, para diabetes, para pré-diabetes, para resistência à insulina, é um excelente tratamento que eu utilizo em meu protocolo MP, que eu prescrevo, e que tem sido cada vez mais prescrito no Brasil e no mundo. Mas, quando ele é utilizado de forma isolada, sem mudança do estilo de vida, ele acaba não tendo resultado, o paciente voltando a ter o efeito rebote ou o paciente ficando, muitas vezes, dependente dele. E o uso crônico dele, como ele é uma medicação relativamente recente em termos médicos, a gente ainda não sabe. Em tese, ele é um análogo do GLP-1, que é um hormônio que o nosso próprio corpo produz, mas a gente ainda não sabe que repercussões, no longo prazo, o Ozempic pode trazer. Médicos acreditam que ele pode levar ao desenvolvimento de um adenocarcinoma gástrico, pode levar a um comprometimento pancreático, mas não existe nada comprovado com relação a efeitos colaterais no longo prazo. No curto prazo, o Ozempic pode causar um pouco de tortura, ele pode causar constipação pelo efeito direto no esvaziamento gástrico, ele pode causar um pouco de náuseas. São efeitos, de curto prazo, doses dependentes, que a gente, conversando com o seu médico, ele pode estar reajustando a dose. Então, o Ozempic pode ser utilizado de forma diária, ele pode ser utilizado de forma semanal. Existe agora até a nova versão do Ozempic, que é o EGOV, com duração muito maior, uma dose concentrada duas vezes e meia, mais concentrada do que a dose padrão de 1mg, que é a dose atualmente vendida nas farmácias. Mas é importante entender isso, que o Ozempic, de forma isolada, ele não resolve. Então, utilizando ele como tratamento adjuvante, como tratamento associado, uma mudança do estilo de vida, correções metabólicas, atividade física, é um excelente tratamento. E sempre procurar ter a prescrição médica e não a utilização por conta própria. Como ele vem sendo cada vez mais difundido, muito mais pessoas têm prescrito o Ozempic, começou-se a ter uma utilização desenfreada do Ozempic. E pacientes com comorbidades, pacientes já com problemas hepáticos, pacientes já com problemas renais, utilizando o Ozempic de forma desproporcional, sem nenhum tipo de critério, sem nenhum tipo de orientação médica, passaram a desenvolver efeitos colaterais, renais, hepáticos e tal, o que acaba assustando algumas pessoas. Mas o Ozempic, utilizando de forma curta, num curto período de tempo, com orientação médica, com exames, tendo de fato uma resistência à insulina comprovada, sem o paciente apresentar lesões hepáticas, sem o paciente apresentar lesões renais, ele é uma medicação extremamente segura, em que eu particularmente utilizo bastante no protocolo com resultados incríveis. Mas para o paciente manter o resultado no longo prazo, ele precisa da mudança do estilo de vida. Ainda não existe uma medicação que isoladamente, ou qualquer tipo de tratamento médico, que isoladamente vá resolver o problema do sobrepeso ou o problema da obesidade sem a mudança do estilo de vida. Nem mesmo o Monjaro, que seria um duplo agonista. O Ozempic, ele é um single agonista, ele atua apenas um receptor, que é o GLP-1. Já o Monjaro, que é o novo, já seria spoiler para um novo vídeo, ele atua em dois receptores. Então ele promete ter um resultado ainda maior do que o Ozempic, também atuando na resistência à insulina, também um tratamento inicialmente desenvolvido para diabetes, tal qual o Ozempic, e que também promete ajudar muito no tratamento da obesidade e do excesso de peso. Mas, mais uma vez, precisa da mudança dos hábitos alimentares, precisa do consumo adequado de proteínas e gorduras saudáveis, da prática da atividade física, do sono e das correções metabólicas que são necessárias para se ter uma vida saudável. Portanto, finalizando, eu entendo que o Ozempic é um excelente tratamento, é um excelente recurso terapêutico, que pode sim ser utilizado, se você que está me assistindo, converse com o seu médico, se você está com dificuldade de perder peso, se você tem resistência à insulina, se você tem acantose nígricas, já tentou vários tratamentos e não está conseguindo perder peso, pode ser que você tenha resistência à insulina. Tem vídeos aqui no canal em que eu explico mais a respeito dessa patologia que dificulta o emagrecimento e, atualmente, no Brasil, dentre as medicações comercializadas, o Ozempic é considerado o melhor tratamento para resistência à insulina. Mas que, usado isoladamente, ele não consegue resolver o problema. O paciente fica dependente da medicação. E, no longo prazo, pode ser que traga outras consequências. No curto prazo, se o paciente já tiver problemas hepáticos, problemas renais, problemas de constipação, problemas gastrointestinais, já pode comprometer. Mas isso no paciente que está fazendo o uso do Ozempic sem acompanhamento. Isso no caso do paciente que está fazendo o uso do Ozempic sem o devido acompanhamento médico profissional. Já que todas essas abordagens serão avaliadas pelo médico, ajustando a dose, ajustando a sua real necessidade. Se ficou com alguma dúvida, coloca nos comentários que eu estarei respondendo a todas as perguntas. Inclusive, a gente tem um quadro aqui no YouTube de respostas.